Olá pessoas, tudo... Cadê? Olá pessoas, a TV UFAN vai iniciar uma série de daily vlogs onde a gente vai mostrar o cotidiano da vida aqui na TV. Então você que tem certa curiosidade de saber como é que funciona, é só ficar acompanhando aqui a gente no canal. Curte, compartilha, comenta. Se tem alguma sugestão de como pode melhorar, a gente vai ficar ligado nos comentários de vocês. Dêem suas sugestões, suas pautas, de o que vocês gostariam de ver aqui no vídeo. Gostaria de ver como é que é a estrutura da TV? Você gostaria de falar com os repórteres? Você gostaria de ver os estudantes? Comenta aí, fala pra gente que a gente vai ficar super ligado. Continuem assistindo o episódio agora. Até mais! Olá pessoas, eu sou a Julie e esse é mais um daily vlog da TV UFAN. Hoje eu vou entrevistar a Débora Herê, é uma grafiteira aqui de Manaus, para o programa Descifrarte. Então a gente está saindo agora aqui da TV, a gente vai encontrá-la na casa dela, então eu estou aqui com a equipe, a gente vai no carro da TV, eu, Renata e o nosso amigo Raiminho. Ele vai levar a gente lá, espero que tenha tudo certo, dá um oi Renata. Oi! Então, dá um oi. Oi! Então é isso gente. A gente acabou de chegar aqui na casa da Débora, é um espaço bem aconchegante, e nós vamos falar com ela. Eu vou tocar a campainha, vamos ver se ela atende. Será que funciona essa campainha? Normalmente as campainhas não funcionam mais, né? Oi! Bom dia! Chegamos! A gente está aqui na casa da Débora agora, e a gente está gravando algumas imagens de apoio sobre... Tem uns cachorros aqui. Se parece um pouco mais com o cheiro dela. A gente está aqui trabalhando, pegando umas imagens de uns quadros. E a gente está entrando aqui no quarto dela. Com licença dela. Espaço. Os quadrozinhos. Ali em cima tem outros. Ali em cima vocês podem ver a Senhora Sereia. Que é uma arte muito significativa para ela. Bom, eu vou dar uma esponja. Gente, eu acabei de entrevistar a Débora. A gente está aqui na casa dela. Foi uma entrevista muito legal. Fiquei muito emocionada até com as coisas que ela disse sobre a arte, sobre feminismo. Muito obrigada, Débora, por ter aceitado a gente aqui na tua casa. Poxa, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi muito mais. Diga, galera, um dia que a gente pode te encontrar. Pode me encontrar no Facebook, Débora Ere, no Instagram, Débora Underline Ere. Procura lá, galera. Muito obrigada. Olha.